Composições Paranaenses, a música Pé de Passagem, leva música clássica de compositores paranaenses para museus de Curitiba. E a nossa equipe, claro, acompanhou uma dessas apresentações. Aos poucos, os alunos vão ocupando os lugares do Auditório Potila Zaroto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Eles vieram assistir a uma apresentação do projeto Composições Paranaenses, a música Pé de Passagem. No palco, o quinteto de cordas e a soprano apresentam ao público músicas clássicas de autoria exclusiva de compositores paranaenses. Todos nós estamos acostumados a ouvir música clássica de grandes nomes europeus, Beethoven, Vivaldi, esses nomes conhecidos. E brasileiros, geralmente, além de Villa-Lobos, as pessoas conhecem pouca coisa. E, especificamente, esse projeto vai levar para a população e para a escola, crianças e escolas públicas, música clássica de compositores paranaenses. Na plateia, estudantes do oitavo ano da Escola Municipal Dorival Brito e Silva, localizada no bairro Cajuru. Uma oportunidade de ampliar o repertório e o conhecimento deles, né? Sobre a música, sobre outros sons, sobre outros instrumentos, né? Isso deixa uma... dá uma dimensão muito maior para eles, né? Para os estudantes, oportunidade de fazer um passeio diferente e ter contato com a música clássica. Eu acho bom os alunos saem um pouco, né? É bom para aprender, aprender mais sobre os instrumentos, as músicas. Não ficar só na escola. Sempre achei o concerto meio chato, mas depois da gente começar a ir nos concertos, eu vi que não é uma coisa chata, e sim legal. Ao todo, serão 12 apresentações em seis museus de Curitiba, sempre às quartas e quintas-feiras do mês de outubro. Música Música